Ou para você que não me conhece, eu sou a Pérola do Reis e hoje eu vou gravar um vídeo vendo a coruja. Gente, a Pérola quer porque quer gravar um vlog sozinha pra você. Tá gravando muito bem, filha? Claro. Tá, tô aparecendo aqui, ó. É o seguinte, meus amores. Vem aqui. Filha, vem cá. Gente, você tá com medo. Vem do quê? É que a gente tá num lugar que não é, não é, é uma obra. Deixa eu falar pra galerinha o que tá acontecendo. Bom, galerinha, hoje nós estamos aqui na casa da vovó, né, e a Pérola quer gravar um vlog sozinha. Já já eu vou devolver a câmera pra ela, senão vocês não vão entender nada. E a Pérola Reis quer mostrar um lugar muito legal que a gente frequenta quando costuma vir aqui, que é ir ver as corujas, né, filha? Ela viu um gatinho ali, ó, já se encantou. Vamos lá mostrar a coruja pra galerinha? A gente tem que passar por uma estrada de terra que é um pouco sinistra, dá um pouquinho de medo. Vamos lá. Vamos? Mas é só por aqui que dá pra ir. E lá elas se escondem, tem a mãe, tem o pai. O que foi? O que foi? Chegou ruim. Chegou ruim. Vamos, vamos passar por aqui pra gente lá ver a coruja? Vem na minha frente que eu tenho que ir te protegendo. Eu não tô sentindo, filha. Vai, vamos. Vamos passar por aqui. Pra gente poder chegar no nosso destino. Gente, aqui tá fedor, né? Nossa, filha, será que é por aqui mesmo? Parece que tá tão alto o mato. Gente, vamos sair daqui, vamos. Pera, deixa a mamãe ver, não? Vamos lá ver a coruja. Três dias depois. Vem, vamos ver se a coruja tá aqui, ó. Aqui que ela se escondem, ó. Aqui nesse poeira. Tô. Aqui, ó. Vem cá, filha. Aqui nesse poeira. Mas eu vi muito perto. Deixa ela ver o filhote. Morde. É bem aqui, galerinha. Coruja! Olha, filha, vamos passar por lá. Coruja! Corujinha! Ô, mãe. Ei! O quê? Você vai dar uma pessoa. Quem tá te troslando? Você vai te trolando. Eu não, eu só tô procurando a coruja. É, então, a gente vai ter que esperar um tempinho. Bom, gente, se ela aparecer aqui, eu gravo pra vocês. Eu volto a filmar aqui pra vocês. Por enquanto, a gente vai procurar ela. Ela sempre sai. Vamos torcer pra elas saírem hoje também. A gente vai ter que ir embora, filha. Vai ter que ir embora. Meu Deus, que barulho estranho ali em cima, pera. Parece que tá acontecendo alguma coisa. Parece que... Gente! Barulho estranho, filha. Gente, eu escutei criança gritando. Agora eu tô vendo uma... Gente, pera aí. O que é aquilo lá, filha? O que é aquilo? Não sei. Meu Deus do céu, eu não acredito que tem um palhaço ali, Pérola. Pérola do céu. Gente, o que é aquilo? É uma... Ai, gente, socorro. Será que é o teu pai fazendo graça? O teu pai não é, porque o teu pai não tá aqui. Ele tá viajando. Meu Deus, Pérola do céu. O que é aquilo? O que é aquilo? Vamos lá ver? Se a gente chegar perto, talvez ele... Talvez ele corre. Eu acho que se a gente chegar perto, ele corre. Tem coragem? Não. Vamos lá ver o que é aquilo, Pérola. A gente precisa ver isso. Meu Deus do céu. Subiu. Pérola do céu. Eu tô com medo, véi. Não deixo ninguém. Pérola, vambora. Vambora, Pérola. Vem. Vem logo. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Pérola, corre. Eu acho que ele vai correr atrás de nós, Pérola. Senhor Jesus. Vamos tacar a terra nele? Pérola. Gente do céu. Vamos passar por ali que a gente tem que ir embora. Não tem outro caminho. Aqui é tudo fechado. É tudo deserto. A gente vai ter que passar por ali. Que merda, hein? O que é aquilo, gente? Vai na frente que eu tô com medo. Vai na frente que eu tô com medo, filha. Gente, como é que nós vamos fazer pra ir embora, Pérola? Vamos. Eu vou chegar perto dele. Eu vou chegar perto dele se ele correr. Mas eu não toque nele. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Vem, Pérola. Corre. Ele veio correr atrás. Corre. Vem, filho. Corre. Vambora. 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 Vem. Vamos. Corre. Corre. Gente, eu não tô brincando. Vambora. Chega. Eu não quero saber o que é aquilo, não. Eu achei que era o pai dela, mas não é o pai dela. Vambora. Vambora. Vamos. Vambora. Vambora. Vamos pegar ela na cola. Eu vou pegar ela na cola pra correr. É que eu tô com muita medo. Eu tô muito assustada. Vem. Eu achei que era seu pai, mas não é. Vamos. Socorro. Socorro. Vamos. Vamos. Alguns centímetros depois. Agora dá pra gente ir embora, ó. A gente esperou um tempinho. O bicho sumiu daqui. Não sei que bicho é aquele. Não sei. Achei que era o pai dela. Meu celular não tá aqui e ficou carregando. Mas não é o pai dela, porque eu cheguei perto e eu conheci ele de perto, né? Não era. Mas eu fiquei com medo que será que pode ser aquilo, senhor amado. Agora já dá pra gente ir embora. Filha, vamos. Chegar lá em casa, tomar uma água e ver o que aconteceu, né? E ligar pro papai e contar tudinho pra ele o que houve. Tá bom? Então vamos lá pra casa da avó. Ô, gente. Não era a avó. Não era ninguém. Chegamos aqui na casa da avó já. Contou tudo pra avó e pro tio. Pérola ficou muito assustado, mas já tomou uma água, já se acalmou. Mas é o seguinte, Pérola. Agora eu fiquei curiosa pra saber o que coisa é aquela, o que que é aquilo. O que será que é aquilo, gente? Não sei. Que coisa é aquela, né? Não era avó. Não era avó, não era o tio, não era o pai. Eu achei que era teu pai. Agora eu cheguei aqui, já liguei pro pai dela também. Ele não tá aqui, tá em outra cidade. Eu fiquei morrendo de medo também, viu, Pérola? A gente tem que contar tudo pro nosso pai. É, quando chegar, o papai chegar, vamos contar tudo pra ele, ó. Mas vamos fazer o seguinte. Eu quero voltar lá mais vezes pra ver se eu encontro aquele monstro lá de novo. Você vai voltar comigo? Sim. Mãe, mas se tiver o It, o Palhaço, o Pino Mais... Nossa, vai ter tudo isso. Eu tenho uma ideia. E se a gente voltar lá com o seu carrinho... Não, mãe. Qualquer coisa a gente já sai correndo. Fala uma coisa. Fala. Ó, se a gente pegar minha botinha, a gente pedir um lanche, eu entregar na casa do... Mas eu não sei quem é, onde mora, o que que tava fazendo lá, aquele palhaço. Mãe, ó... A gente tem que ir lá e montar uma armadilha, ou então, com o teu carrinho. Que se ele aparecer ou vir pra cima da gente, a gente sai correndo com o seu carro. Entendeu? Mãe, mas se o meu carrinho estiver acabando a bateria? É verdade, não vai dar pra correr. Mãe, quem é aquele homem ali? Ai, filha, que susto. Achei que tinha vindo atrás da gente, o monstro. Não, mãe, eu tô falando. Quem é aquele cara que tava atrás da gente? Não sei, filha. Eu sei que a gente vai ter que descobrir. Tá bom? Depois, gente, outro dia a gente volta lá pra gente tentar descobrir. Ou a gente volta à noite também, não sei. Mãe, mas à noite aparecem todos os bichos. Eu vi que aparece o It, o Palhaço, o Pinoide, o Coringa, a Lequina. Tá bom, outro dia a gente volta lá pra descobrir, tá bom? Então vamos nessa, dá tchau pra galerinha. Mãe, você aparece a Lequina lá? Não vai aparecer, não. Então pergunte aqui se a galerinha gostou do seu vídeo de hoje. Se você gostou do meu vídeo, beijo, coração. Tchau, tchau. Até os próximos vídeos. E fui, tchau. Tchau, tchau.